Que honra é saber que sou o teu filho Tu que és tão grande e infinito Prazer é quando choro e estás bem perto Que honra é ter um pai assim eterno Que coisa preciosa é sua em mim É algo inexplicável pra dizer Só sei que quando estou em tua presença Cresce muito mais a esperança De te contemplar pra te dizer Que honra é tua presença Que honra é te chamar, te receber É honra Que honra Prazer é te abraçar e te sentir Prazer é te encontrar e te seguir Te amo 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 Que coisa preciosa és tu em mim É algo inexplicável pra dizer Só sei que quando estou em tua presença Cresce muito mais a esperança Cresce muito mais a esperança Cresce muito mais a esperança De te contemplar pra te dizer Que honra é tua presença Que honra é te chamar, te receber Que honra é te chamar, te receber É honra Que honra Prazer é te chamar, 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 te cham Amor 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL